E agora a gente fala sobre o caso da criança de 3 anos que foi morta com tiro na cabeça em Goiânia. Novas imagens mostram que ela estava dentro de um carro quando foi atingida pelos disparos. O Hospital Estadual de Urgência, governador Otávio Laje de Siqueiro Ugol, confirmou hoje a morte do menininho de 3 anos, que foi baleado na cabeça na noite do último sábado em uma distribuidora de bebidas no Jardim do Cerrado, na região oeste de Goiânia. Na segunda-feira, a unidade hospitalar havia aberto o procedimento de confirmação de morte cerebral do pequeno João Vinícius. A princípio, a informação era de que a criança estaria na distribuidora com o tio de 19 anos, que era alvo e que chegou a ser atingido com dois tiros. Imagens de câmeras de segurança mostram que o menino estava no carro com a mãe enquanto ela foi à distribuidora para buscar o irmão. O que aconteceu foi que existiu uma briga de frente a uma distribuidora por conta de uma questão de time, onde o indivíduo teria tentado rasgar e retirar a camiseta do time oposto. Iniciou uma briga generalizada onde várias pessoas se envolveram. E depois dessa briga, três indivíduos que foram presos, que é o Guilherme, 23 anos, o Michael Douglas, de 25, e o Tiago, de 28, eles entraram no Kia Cerato Vermelho e foram ali se vingar de um indivíduo. E aí eles chegam, encontram esse indivíduo, o Tiago desce com a pistola e efetua diversos disparos, só porque quando ele atinge esse desafeto deles ali, eles acabam atingindo o sobrinho dele, que estava dentro do veículo, numa cadeirinha.